Quase Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver Sai sem eu dizer Tem mais do que te mostro Não escondo quanto eu gosto de você O coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah Quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça Mas o tempo passa por você E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Me desmancha o quanto encosto em você O coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Um, um Eu amei te ver Eu amei te ver Uh, uh, uh Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver